Eu vivo direto a Bahia, eu tô com o Gustavo Chaves agora, um poste caiu lá em Bahia, Gustavo, cuidado aí viu meu filho, cuidado numa descarga elétrica, Gustavo, tá sem energia em Bahia ou não, Gustavo? Tribuna Livre, com Bruno Pereira Na cidade de Bahia, na rua da fábrica da Pênaltis, onde há pouco tempo, aliás, já faz um tempinho, né? Eu tava em casa quando o pessoal me mandou, onde essa carreta derrubou esse poste, o pessoal tá ligando pra Energiza e não consegue contato, a Energiza não veio pra resolver isso agora, até agora nada, então assim, é um desserviço. Eu tô afim de começar o dia atrás de confusão e de intriga, então assim, não veio a Energiza pra resolver essa situação desse poste aqui, ó, infelizmente aconteceu, o motorista não tem intenção de derrubar o poste, mas tá aqui e nada, o pessoal sem energia, a Energiza, como falei, não vem pra resolver isso aqui, o pessoal liga desde cedo, desde quatro e pouco da manhã, cinco horas, e nada de resolver, vou conversar com alguém aqui na rua, vem aqui comigo, vem, tá tocando, chega, cuida, aqui. Foi de que hora, meu amor, isso aqui? 4 e 50 da manhã, ligam pra Energiza e nada, nada de ninguém resolver. Vim aqui, liguemos eu, meu sobrinho aqui, tudinho, ainda não vieram ninguém. Vocês sem energia? Sem energia aqui, tá sem energia. Era 10 para 5, eu pensei até que era um trovão, uma doada, danada, bum, bum, eu te digo, é uma marinha, quando eu amadu a porta, o caminhão aí, o poste no chão. Tem nada da Energiza resolver, né? Nada da Energiza resolvi. Agora, ele liga, eles não atendem, ou liga, atende e não vem? A gente ligou, eu e o vizinho aqui, porque eles saíram pra trabalhar já, e ele não atendeu ainda não. Pois é, atenção o pessoal da Energiza aí, como é o nome da senhora? Obrigado, e o dono Edmonia? Pessoal da Energiza, venham ver isso aqui, porque assim, se paga uma conta que não é barata, se paga taxa até de respirar, né? Taxa de pulmão, e o negócio tem só, a carreta é de Santa Catarina, de Joinville, eu não sei se veio pra fábrica da Penalty, mas eu chego a próxima aqui, já que a energia tá desligada também, a gente não vai tocar na carreta. Não toque na carreta não, Erivelto? Você tá ficando doido, rapaz? Você morrer, e a gente tem que pagar a indenização, aqui ó, tá aqui o poste, literalmente quebrado, destruído, e nada de ninguém vim pra resolver essa situação aqui, tem, tem, diga aí. Isso é uma espelhambação, entendeu? Agora a gente sem energia por causa de tudo que é, isso é a, como é assim, a, internet, né? Isso é poste de internet ou de energia? O que? Por conta de que? Da internet. O que o fio tava cruzando a rua? As espelhambações, isso é espelhambação, tem a ver. É, o pessoal tá dizendo que a questão é dos fios de internet que tão cruzando, é, tem que saber se na realidade tá na altura certa, e tem que ver isso aí também, se o fio cedeu. A energia, a gente que sofre, por esse motivo, né? Nem tá assistindo eu essa hora, né? Era pra tá me assistindo essa hora, né? Era pra tá assistindo. E aí, filho, nada de resolver desde cedo. Tá ligado as quantas vezes? Já liguei três vezes. Nada da Energiza responder. Nada. Tô com o Lino na carreta aí, não. Então, pessoal da Energiza, por favor, em nome de Jesus, venham resolver essa situação aqui na Rua da Pênalti, a Rua do Carioca aqui, né? É a Rua do Carioca, Rua Carioca aqui na cidade de Bahia. O povo chamou, a gente vem. Tem isso não. Tamo aqui pra resolver esse problema. Quem gosta de problema é a equipe da gente. Problema, confusão, intriga, processo. Tamo aqui pra resolver. Diga aí, primo. Tá sem energia nem pra ligar um ventiladorzinho pra ventilar, né? Não faltou na tua, não. Na rua de trás. É. Mas na frente. Então, desde 4,50... É, a gente reclama... Como é o nome do senhor? Meu nome é Luiz. Luiz. É isso. Tipo Lula. É isso. É o Lula que a gente tá falando. Entendeu? A gente tá reclamando essa... A internet aí, ó. As problemações é frio por todo canto. Pois é, Bruno Pereira, com imagens dele, Erivel Tonins, Gustavo Chaves, direto da Rua do Carioca, aqui na cidade de Bahia, para a sua TV Arapuã. É com você. São 6h20, agora 6h20. Eu tô recebendo agora, é... Formação da Polícia Federal agora. Confusão agora, a Polícia Federal...